Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, o vidente Felipe fez novas previsões, tá? E inclusive mandou aí um recado, né, pro famoso mendigo Givaldo, que ficou famoso depois daquele escândalo lá, né, que ele acabou saindo com a mulher do personal. Será que ele vai continuar famoso? Será que ele vai ter problemas na justiça? É isso que nós vamos entender, tá? Presta bem atenção e assista até o final. E deixa pra mim aí nos comentários, você acha que ele tem que continuar famoso ou que ele tem que ser preso? Quero ver qual que é a opinião de vocês. Roda o vídeo do vidente. Queria te perguntar de uma pessoa que virou uma recente celebridade aí no Brasil. Muito se fala dela e eu queria saber se você chegou a fazer alguma previsão pra ela, energeticamente falando, de futuro, se ela vai desaparecer da mídia, se ela vai ter consequências pelos atos que cometeu ou se você pode fazer um levantamento agora. Que é a famosa história do mendigo lá de Planaltina, que acabou pegando a mulher lá do personal. Essa história tá viralizando muito. Esse mendigo tá ganhando notoriedade, criou um Instagram agora, tá com um empresário. Esse cara vai prosperar, ele vai ter alguma consequência. O nome dele é Givaldo Alves, ele tem 48 anos e é da Bahia. Tá mais próximo de você aí. Se eu falar pra você que eu não li a história desse homem, hoje eu tava falando pro meu marido pra ele pesquisar, pra me falar sobre essa história, porque eu só tô vendo gente falando e eu fiquei... Porque eu só conheço a base, né, da história. Sim, é, tá muito viralizado o Brasil inteiro. A base da história eu sei, mas... E tá dividido, né? Alguns brasileiros falam, nossa, que besteira um cara desse virar celebridade no Brasil, mostra como as pessoas são fracas intelectualmente falando. Tem outras pessoas falando que o cara merece uma chance e tal, merece fazer fama com essa história. Por isso que eu pedi pra ele pesquisar, porque eu fiquei na teoria... Eu vou explicar bem pras pessoas aqui. Eu fui a favor dele ficar famoso pra tirar ele da rua. Só que aí a minha tia chegou me contando umas histórias. Mas hoje ela chegou contando. Aí eu falei pra Douglas, falei, bom, então pesquisa pra você me contar, porque eu quero ouvir as versões pra eu entender a história. É, é que ele começou a dar uma via... Porque até então eu achei que ele só era... Eu só conheci o Funil, que era o quê? Ele saiu com a mulher, apanhou, então ele era o coitado. Era essa a história que eu conhecia, né? E depois ele começou a dar uma viajada, expor muito a mulher, as intimidades e tal. Depois ele veio pedir desculpa e tal. Mas qual que é o futuro desse cara aí? Ele vai se manter na mídia? Desceu a carta da aliança, desceu a carta da árvore e o sol. Pra quem tá aqui acompanhando a gente e lê baralho, já sabe que o sol representa expansão. O sol representa sucesso, fama. É o astro rei. Só que uma hora o sol se põe. Então não vai ser eterno, não. Ele não vai sumir porque o sol não some. Mesmo nos dias de lua, ele tá ali refletindo. Então ele não vai sumir. Mas vai chegar o momento em que vai se apagar, vai reduzir, vai amenizar. A diferença é que eu vejo ele prosperando. Então ele vai ganhar muito dinheiro com isso e vai conseguir fazer alianças muito fortes. Tanto que a árvore, ela tem raiz. A carta da árvore é uma carta que representa crescimento. Então ele vai crescer. Só não vai ter essa notoriedade toda que ele tem agora. Vai chegar o momento que realmente ele vai se apagar. Ele vai brilhar menos. Agora, não sei se você perguntou no sentido de juridicamente ou só socialmente. Porque juridicamente eu não vi problemas, não. Não vi ele tendo problemas jurídicos. Então ele não vai ser preso nem nada. Não, não vi isso acontecendo. Eu vejo só essa questão da notoriedade mesmo. É a famosa fama de 15 segundos, né? Pode e vem. Bom, amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Para o canal continuar crescendo cada vez mais, né? E ativa o sininho das notificações, tá? O bate-papo completo com o Vidente Felipe está lá no Místico Podcast. Link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Você já conhece o Vidente Pedro Baldança? O Jovem Vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906-4248 para fazer uma consulta com o Jovem Vidente. Até mais!